Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, o meu nome é Joyce e eu sou líder Tapo Air do grupo Criativas. E no vídeo de hoje eu estou aqui com a nossa tábua de corte, que é o lançamento do nosso vitrine de número 7 Tapo Air. E nós juntas vamos realizar uma série de testes com ela. A gente vai ver se ela risca, vamos ver o peso que a tábua tem, enfim, a gente vai realizar hoje juntos uma série de testes. E eu já começo nesse vídeo agradecendo a minha empresária Fabiana Charles, que é do Distrito Atitude, que cedeu essa tábua para a gente poder fazer vários testes com ela. Então, quero agradecer a minha empresária, dizer que nós estamos recrutando novos consultores. Então, se você é do estado do Rio de Janeiro e deseja ser uma consultora Tapo Air, na descrição desse vídeo tem o meu contato. Basta você me chamar que eu passo toda a orientação para você, ok? Então, sem mais demoras, vamos fazer uma série de teste nessa tábua. Então, gente, o produto que eu estou apresentando para vocês é a nossa tábua de corte da Tapo Air. Ela está disponível para você comprar no vitrine de número 7. É um lançamento da outra vez que veio no vitrine. A tábua de corte era diferente. Então, essa é em policarbonato. Então, segue juntamente com ela o manual do policarbonato. E é super importante que você leia o manual, né? Que aqui tem algumas informações que são bem importantes. Então, a gente sabe que o policarbonato é um material altamente resistente da Tapo Air. Então, ele também, ele aguenta baixa temperatura. Então, ele vai ao freezer e ele também aguenta altas temperaturas. Então, você pode colocar no micro-ondas também. Essa parte aqui dela é brilhosa e no centro é fosca, o que vai evitar os riscos, né? Possui também uma cavidade em, né, toda peça. Isso aqui vai evitar que, de repente, você tá cortando uma carne e, né, escorra algum líquido. Vai evitar que haja, né, sujeira na sua mesa, sujeira na sua pia. E eu achei super interessante essa cavidade que ela possui aqui, tá? Não é uma cavidade muito baixinha, não. Então, vai possibilitar mesmo que não escorra, né, o líquido aqui do alimento. A parte de trás, eu gostei bastante, porque ela pode ser usada também como uma petisqueira. Olha só que interessante. Ou até pra você servir o seu churrasco. Então, de repente, você tá fazendo um churrasco, coloca aqui um molhinho zinho, pra comer um pãozinho de alho, enfim. Então, eu achei bem interessante. No entanto, ela não tem os pezinhos, né, de emborrachado, que as linhas dos chefes têm. Por exemplo, o nosso turbo-chefe, ele é emborrachado na parte de trás dele, da base. Ela não tem essa parte emborrachada, tá? Então, possivelmente, ela pode ser que deslize. E eu vou fazer esse teste na hora que a gente estiver cortando, ok? Como sugestão da minha querida Isabel Dantas, e eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal da Isabel, aonde ela me pediu pra fazer esse teste também com vocês, tá bom? Gostei bastante que ela possuía pegar essa alça aqui, aonde você pode estar segurando pra apoio. E você pode pendurar também o seu produto. Se você quiser comprar essa tábua de corte, na descrição desse vídeo também tem o link da minha lojinha no Shopee e já está disponível para comprar. Então, você pode clicar no link da lojinha do Shopee e já comprar a sua tábua de corte mais no preço promocional do vitrine set. Agora, eu vou levar vocês ali na bancada e a gente vai ver qual é o peso dessa tábua. Gente, agora a gente vai pesar aqui, eu tenho uma balança aqui comum, que é uma balança de cozinha, onde eu vou ligar ela, tá? Tá zerada pra gente fazer os testes. E aí eu vou começar fazendo o teste com uma tábua comum de plástico, tá? Comum, tá até desgastada porque super riscada, né? Com o uso. Não é da marca Tapoe, tá? É uma outra marca. E vou pesar ela pra gente ver quanto que é o peso dela. Aí, gente, eu vi aqui que ela é 318 gramas, tá? Então, essa comum aqui de plástico, 318 gramas. Tá? Então, vamos pegar uma outra aqui pra gente comparar. Agora, eu tenho uma de madeira. Essa aqui de madeira também que eu peguei com a avó do meu esposo. Também tá bem desgastada, tá queimadinha aqui. Enfim, agora a gente vai ver o peso dela. 308 gramas. Então, tanto essa aqui de madeira quanto a de plástico, ela tem, né, o mesmo peso. Vamos ver agora, vamos testar, vamos ver a de vidro, que a de vidro ela é bem pesadinha, né? A tábua de vidro ela é bem pesada. Olha, a de vidro é bem pesada mesmo. É 508 gramas, tá? Então, ela é bem pesadinha. Agora, a gente vai testar a da Tapoe, essa lindeza aqui em policarbonato. Tá? Vamos testar ela, vamos pesar. Gente, 423 gramas, tá? Na balança. Então, ela não é muito pesada pra ter o peso de uma de vidro, mas ela não é tão leve quanto as outras. Então, ela tem um peso muito bom. Pra mim, é um peso extremamente confortável. Ela não é muito leve, também não é muito pesada. Então, agora a gente vai pro outro teste. Gente, eu tô com um bife aqui, né, e eu vou fazer o corte e a gente vai ver se ela desliza na hora de cortar e também vai ver junto se ela risca ou não, bom? Então, eu vou começar cortando aqui. Que que vocês acham? Deixa aí no comentário. Essa tábua vai riscar ou não? Tá, então agora eu vou colocar aqui no prato. Tá? Tá cortadinha. E a gente sempre faz assim, né? Todo risco aqui. Agora eu vou pegar um papelzinho ali, toalha, pra gente fazer a limpeza dele. Pra gente ver se tem o risco aqui. Depois eu vou lavar pra mostrar pra vocês também ela lavada. As canaletas, ó, que ajudou a evitar a sujeira. Gente, olha que incrível. Deu uma arranhadinha de leve. Gente, olha só. Que coisa incrível. Tá? Ela não arranhou. Na verdade, deu uma arranhadinha de nada que aqui pela câmera você nem consegue ver. Foi coisa, ó, coisa micro mesmo, né? Porque eu cortei a carne e obviamente toda a tábua de corte ela vai marcar um pouquinho. Tá? Mas assim, nada que tire a beleza da peça. Tá bom? Então, olha só como que ficou depois da gente cortar um bife nessa tábua de corte aqui. Minhas lindezas e meus lindos, vamos agora para as considerações finais. O que eu achei dessa tábua de corte da tapaué. E eu quero que você também deixe nos comentários o que você achou dessa tábua. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também não esquece de se inscrever nesse canal, ok? Então, gente, como eu falei, a tábua não desliza na hora de você fazer o corte, mas ela não possui os pezinhos emborrachados, tá? Então, talvez, dependendo da superfície que você está tendo de apoio, pode ser que ela deslize um pouco, ok? Com relação a se ela arranha ou não, ela arranha muito minimamente. Porque esse material aqui, ele é mais fosco, exatamente para evitar os riscos. O risco aqui foi mínimo, mas ela risca como qualquer outra tábua de corte. Eu mostrei para vocês uma tábua de vidro que está arranhada, mostrei uma tábua de madeira que está arranhada e mostrei também uma de plástico que está arranhada. E da tapaué não é diferente, vai arranhar. Mas, assim, não tirou a beleza da nossa tábua. Com relação ao peso, ela nem é muito pesada, que nos incomode. Também não é aquela tábua leve. Então, para mim, o peso está super ok. Bom, eu quero agradecer se você ficou até aqui nesse vídeo. E como eu falei, se gostou, deixa muito like e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau.